Jurassic Park foi um grande sucesso nos cinemas do mundo todo e como um sucesso dos cinemas dos anos 90 é claro que sairia um jogo disso. Na verdade não um, vários. Porém hoje vamos falar sobre a versão do NES aqui no Brasil chamado de Nintendinho. E já que o filme original é de 1993 e nesse ano está completando 30 anos, vamos conferir essa versão do jogo baseada no filme. Será que ele ficou à altura do mesmo? Eu sou o Mr. K e este é o Canal Club. Fique conosco e conheça melhor este jogo. Não deixa de curtir, compartilhar e se ainda não é um inscrito se inscreva, é de graça e nos ajuda muito. Por favor, colabore conosco, dá muito trabalho fazer tudo isso e eu peço só sua inscrição e like. E se quiser e puder, deixe um valeu, tudo o que chegar é de grande valia aqui para o canal que é pequeno nessa imensidão do YouTube. Se gosta de games traduzidos para o português, não deixa de conferir o blog e canal Emerson Lino Games. Ele é repleto de jogos de muitas plataformas traduzidos para o nosso idioma. Links na descrição. Agora senta, prepara, relaxa e vem com a gente. Desenvolvido e publicado pela Ocean Software, com a ajuda da Universal Studios, chega em 1993 para o NES o jogo Jurassic Park. Ele é todo em 2D, do gênero de ação, com elementos de exploração e tiros, com visão de cima, bem ao estilo do primeiro Zelda. Ele pode também ser jogado em co-op, só que cada um joga uma vez, nada de dois personagens na tela. Como eu sempre faço, vamos ao enredo do game. Na ilha nublar, o famoso milionário John Hammond criou um inédito zoológico de dinossauros, o Jurassic Park, que foram criados graças a grandes avanços científicos através de um mosquito pré-histórico com sangue real dos antigos répteis. Mas algo saiu errado, e ao ser sabotado por um funcionário, os dinossauros estão à solta na ilha. E cabe a você, o Dr. Alan Grant, resgatar os dois netos de Hammond e conseguir chegar até o heliporto da ilha para escapar de virar jantar dos dinossauros. O filme é baseado em um livro, mas como o jogo é baseado no filme, é melhor assistir o filme antes. É o tipo de coisa que eu sempre recomendo, até porque se você não assistiu, o filme é muito bom e melhor do que esse jogo. Você não vai se arrepender de ver este clássico. Dito isso, para quem já viu o filme, já percebeu que esse jogo não aborda toda a história do filme, e foca só na visão do Dr. Alan. E esquece completamente os outros protagonistas do filme. Uma pena, ao menos as poucas cutscenes e textos do jogo explicam todo o arco do personagem no filme. O jogo tem começo, meio e fim. Vale lembrar que sempre ao passar de fase, aparece um texto com o desenho de um DNA girando, que realmente simula um movimento em 3D. O jogo foi um dos últimos lançados para o NES, por isso ele usou bem algumas coisas. Mas no geral, para mim, foi abaixo do esperado. Graficamente, é bonito. Principalmente os dinossauros são muito bem detalhados. Os humanos, nem tanto. As crianças são horríveis. E na fase final, elas ainda pioram e ficam cinza. Parecem gárgulas de construções góticas. Sinceramente, para mim, não há desculpas para um descaso desses. Embora seja bem colorido, parece que a Ocean não soube usar direito a cor vermelha, ao menos para mim. Pois o vermelho parece o marrom e não aquele vermelho vivo, como de costume. Coisa que o NES faz bem. Afinal, quem não tinha vermelho em sua paleta de cores era o Commodore 64. As fases são poucas, porém algumas são muito mais longas do que deveria. Isso pode fazer a gameplay demorar mais. Só atacamos com armas de fogo. Existe uma boa variedade de tipos de munição, embora Alan só use a mesma arma. O que não acaba são os inimigos, que aqui são dinossauros. Sem esquecer que a todo instante eles retornam, pois o jogo apresenta o maldito respawn. Algo que odeio nos jogos. E se isso fosse um game dos anos 80, era até tolerável. Agora, em 1906, sem desculpas. Para melhorar, a munição é finita. E pode ocorrer de você ficar sem nenhuma bala para se defender dos dinos, que nunca vão parar de aparecer. Ao serem destruídos, os dinos explodem. Nem parecem que são seres vivos, se assemelham mais a robôs. Não sei se isso foi a velha e conhecida censura da Nintendo, ou se foi uma escolha criativa da Ocean. Independente disso, é bem estranho. O jogo apresenta missões de exploração em sua maioria, onde você deve sobreviver aos dinos, coletar cartões para abrir portas e mexer em computadores. Também temos missões de barco, fugir de debandadas de dinossauros, salvar crianças e as proteger, enfrentar a Tiranossauro Rex, ligar a rede elétrica do parque, decifrar códigos em PCs, explodir ninho de Velociraptors e conseguir coletar grandes números de munição. Você vai precisar de verdade e etc. Realmente há uma variação boa de objetivos, porém a execução é que ferra tudo. Além da munição limitada e os dinos não pararem de aparecer, a mira não é tão boa. Conseguir acertar tiros na diagonal é terrível. As fases são abertas e não há nenhum mapa para elas em todo o jogo. Isso é imperdoável para o jogo de 1993. As fases em campo aberto têm várias árvores na vegetação e muitas de suas copas tomam boa parte da tela e escondem perigos e segredos para a fase. Como eu vou saber o que se esconde por debaixo da árvore? Até porque na maioria das vezes são dinos loucos de fome querendo nos devorar. Os objetivos aparecem no início da fase, porém não sabemos para onde ir e como fazer. Por isso, teremos de retomar a outras áreas do jogo de novo. Se isso já não fosse o suficiente, até para coletar os cartões a gente se dá mal. Visto que para isso, às vezes temos de destruir os dinos certos, buscar eles em verdadeiros labirintos e ainda por cima, tem de pegá-los em uma ordem correta ou todo o seu trabalho foi em vão. Simples assim. E o jogo não dá nenhuma dica nem forma a ordem de coletá-los. Como um jogador pode saber disso sem um detonado ou morrer de raiva tentando? Na missão de ligar as redes onlines do parque, há vários PCs espalhados. Mas se você não fizer na ordem correta, a fase não termina. Como vou adivinhar essa ordem? O jogo é muito injusto nisso. Não há desculpas para uma coisa dessas, sem contar as caixas surpresas que existem no jogo. Elas podem te dar vidas e munição. Ou te explodir tirando toda a sua barca de vida dependendo da explosão. Como em sã consciência alguém pode saber disso, o jogo é feito de tentativas e erros. Só que aqui elas me encabulam demais. O jogo conta com 3 vidas e 4 contínuos. Lembrem-se, estamos falando de um jogo de 1993 e não há nenhum password. Qual é, Oxa? Na moral, me ajuda a te ajudar. Não tem como defender. Tenho que mencionar que os créditos finais são a última parte do jogo. Isso mesmo. Você controla o Dr. Alan até a saída da ilha enquanto vemos o nome dos desenvolvedores em placas pelo caminho. Isso foi legal e diferente. A Ocean fez a versão do Game Boy, que é praticamente o mesmo jogo, só que em preto e branco, com o diferencial de notas falando sobre os dinossauros. Embora as versões de Atari ST, Amiga e Super Nintendo e a do NES sejam bem parecidas em sua gameplay e gênero, todas são distintas. Sendo de verdade jogos diferentes. Embora eu não goste muito desse jogo, ele foi bem famoso na época e recebeu boas críticas, mas dessa vez eu vou discordar. Vale pela curiosidade. Tinha muito potencial. Entretanto, não entregou um jogo que seja muito divertido. Infelizmente. Minha nota final e pessoal para esse jogo é 5. Vale lembrar que a Limited Run Games lança esse ano uma coletânea de jogos de Jurassic Park para todas as plataformas e essa versão estará lá. Vale a pena conferir. Não deixa de conferir outros reviews e outros vídeos do canal. Comenta aí também se eu esqueci ou deveria ter falado mais de outro aspecto deste game. E diga qual o seu jogo preferido da franquia Jurassic Park. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Canal Club preservando a memória gamer.